Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meu caro telespectador, esperamos que esteja bem e saúde, vamos melhor agora, estamos consigo, na sua casa, não é? Temos uma conversa aqui com o nosso convidado especial, Morana Shoaib, que vai nos trazer aqui, desta vez ele quer trazer o seu título de programa, do tema que é o conceito do Islam. O Islam, muita gente quando escuta de uma forma, de uma linguagem etimológica, e ele diz, não, o Islam é aquilo, então ele está a trazer o seu conceito aqui, para interpretar o nosso colega telespectador ali em casa, e vai nos trazer ainda mais, aqui nós podemos chamar de musulman, porque cada um está à procura deste nome, se é chamado musulman, e vai nos trazer umas provas do Coran, que é de comentários doutrinários do profeta Muhammad, e neste momento vamos falar, seja bem-vindo nesta casa, sua casa, o nosso convidado residente, Morana. Nós hoje queremos falar, ou ter que interpretar, este tema, aos nossos convidados, o conceito do Islam. O que é este vídeo? Em primeiro lugar, agradecer o convite, e em segundo lugar, cumprimentar todos os que têm nos assistido, que têm acompanhado o nosso programa, e indo diretamente ao ponto sobre o conceito do Islam. Se nós formos a ver, de uma maneira assim, simplificada, o Islam o que é? O Islam é submissão. Se nós formos reparar no Coran, Allah diz, Então aqui Allah está a dizer para o seu mestre, Então, neste ayat, a palavra aslim é submissão. Submissão é o quê? Então, o Islam é submissão na totalidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando a pessoa submete às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Só o Islam em si, é submissão voluntária às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso a pessoa o quê? A pessoa entregar-se à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a palavra Islam, encontramos como submissão. E submissão o quê? É a pessoa, é que nem um contrato, contratar-se, entregar-se, oferecer-se voluntariamente, para quê? A uma certa, a uma certa ordem, ou a um certo currículo. Então, aqui o Islam é submissão na totalidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a falar da lei, do conceito do Islam. Exatamente, sim. Então, se falamos do Islam, é entregar-se ou submeter-se à vontade de Allah. Esta submissão é obrigatória? Como é que é? É uma submissão voluntária. Voluntária. Sim, a submissão é voluntária. Há muita gente que é antireligioso ou não-musulmano, que anda a dizer que o Islam é uma religião que foi propagada através da espada. Quando fala da espada, como bem diz, é uma coisa forçosa. Sim, sim. Uma coisa forçosa, ser coagido. Mas, então, a perceber como online, é a dizer que é uma submissão voluntária. Sim, é uma submissão voluntária. Noutra parte do Coran, ela diz, La ikroha fiddin. Não há imposição. Não se esforça ninguém a tornar-se musulmano. Então, para quem diz que o Islam é uma imposição, será a conduzir o Coran. Exatamente, será a conduzir o Coran e, infelizmente, está a falar sem conhecimento. Sem conhecimento. Sim, exatamente. Agora, quem nós podemos chamar de musulmano? Exatamente, quem nós podemos chamar de musulmano? Então, aqui, musulmano, como já havia explicado na resposta anterior, que como o Islam é submissão, é entregar-se, é oferecer-se voluntariamente as ordens de Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, só é chamado de muslim, musulmano, aquele que se entrega a Allah, subhanahu wa ta'ala. Aqueles que submetem as ordens de Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, se, por exemplo, nós dissemos para alguém assim que alguém diz que eu sou musulmano, sou musulmano. Tudo bem, és musulmano. Mas, se você vem para a pessoa e diz para ele que, meu irmão, no Islam, no Quran, Allah, subhanahu wa ta'ala, proíbe a bebida alcoólica, proíbe a música, por exemplo. Então, se a pessoa diz assim que eu, para mim, não é muito fácil deixar esse hábito. E eu, para mim, não é muito fácil deixar música, porque é algo que está dentro de mim, não tem como deixar. Então, infelizmente, o título do Islam para esse indivíduo ainda não está dentro dele. Então, por isso, nós vamos ver que, no momento em que a gente vive, muitas acusações são feitas para quem? Para os musulmanos. Que musulmano é aquilo, o musulmano está dentro do terrorismo. Isso a que se deve? Deve-se à fraqueza do próprio musulmano. Então, o musulmano esqueceu a sua, quer dizer, a sua essência, esqueceu o seu papel. Então, como consequência disso, a pessoa, quando repara para um musulmano, ele pensa que ele está dentro de uma religião que não tem moral. Então, se o musulmano tivesse que praticar com o Islam, infelizmente, esse tipo de acusação não haveria. Se nós vamos reparar no tempo do sahaba, na altura do Rasulullah, os companheiros do profeta, não era necessário chamar alguém e dar da'umat. Se eu dizia, meu irmão, seja como a mim. Ele reparava para ele, reparava para o perfil dele, via que sim, só meia gente. Então, aí a pessoa já tinha um momento, quer dizer, já tinha uma atração viva, já tinha uma resposta viva do que é o Islam. Não era necessário tantos pafletos. Não era necessário ter pafletos. A atitude dela era mesmo... Era suficiente. Era o pafleto. Exatamente, a atitude dela era um pafleto. Então, por isso, há muito problema dentro, quer dizer, dentro da comunidade, que você, por exemplo, encontra um homem que é musulmano, mas você vai conversar com o vizinho dele. Chega um tal vizinho, como é? O que você acha desse homem aqui? O homem vai dizer, que é esse irmão? Eu não sei se ele reza. Ele diz que é musulmano, mas, repa, eu não sei se na religião dele, se não é isso mesmo ou não. Isso porque o próprio musulmano, ele esqueceu o papel de musulmano. O musulmano está aí pronto para, quer dizer, a ordem de Allah qual é? É que a pessoa tem que submeter-se a Allah. E na ordem de Allah não vem nenhuma parte que alguém tem que prejudicar o outro. Pelo contrário. No Coran, Allah diz Paga o mal pelo bem. Então, a pessoa faz o contrário. Quando alguém se depara com um certo problema, quando entra em confusão com alguém, Então, infelizmente, qual é a nossa palavra? Eu vou te mostrar, como se chama, a minha parte feia. Vou te mostrar quem eu sou verdadeiramente. Então, exatamente, quem eu sou verdadeiramente. Então, no momento em que a pessoa diz, eu vou te mostrar quem eu sou verdadeiramente, mas por um lado ele diz o quê? Eu sou musulmano, eu sou musulmano. Então, no momento em que ele vai dizer que eu vou te mostrar quem eu sou verdadeiramente, significa que verdadeiramente, ele não é musulmano. Verdadeiramente, ele não é musulmano. Então, a pessoa diz, eu vou te mostrar quem eu sou verdadeiramente. Então, porque a falsidade é aquela que a falsidade é o musulmano. Exatamente, exatamente, exatamente. A verdadeira é... Exatamente, sim. Então, ele usa o islam como uma máscara para mostrar, não, eu sou um não-emusulmano. Mas, infelizmente, no fundo dele, ele não está aí para aquilo que é islam. Então, infelizmente, quando a pessoa não submeter, não travar os seus desejos por causa de Allah, então, infelizmente, o título do islam ali não existe. Quando é que ele vai ser musulmano? Por exemplo, a pessoa depara-se com uma situação em que, por exemplo, vamos supor que é um casamento. Familiares vêm, nós temos que ter bebida, pelo menos bebida, pelo menos algumas pessoas. Então, a pessoa repara, aqui ele está sendo pedido para praticar algo que contrai, que contradiz a lei do islam. Então, aqui ele diz que eu sou musulmano. Então, ele aqui vai ser musulmano quando? Quando vai ser verdadeiro musulmano? Quando ele impedir essa prática de ser praticado. Aí vai ser chamado muslim. Quando ele consegue impedir a maldade. Quando ele vem lá, ele reconhece que isso aqui é maldade e ele consegue impedir, consegue se afundar. Então, aí sim, esse homem é muslim. Aí sim, esse homem é muslim desde Molana Schwebe. Nós queríamos lembrar assim, meu caro telespectador em casa, que possa subscrever-se ao nosso canal, não é? Possa também dar seu comentário e trazer um like e convidar os outros que escutem a conversa, uma aula de sapiência, que para ser um musulmano, quais são as condições primordiais a que estão sendo explanadas por Molana Schwebe. Molana, nós estamos a fazer aqui esta explanação toda. Al-Quranicamente, tem um sustento, tem uma base nisso. Mas, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran... E para mim, nesse ayat, Allah subhanahu wa ta'ala que está explicando, está como se chama, está a fazer referência sobre o profeta Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Que ele fez um testamento, uma recomendação. Para quem? Para os seus filhos. Oh, meus filhos, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para vós uma religião, um din. Então, atenção. Falata mutunna illa wa antum muslimun. Que não moram antes que vocês se submetam a Allah subhanahu wa ta'ala. Não moram antes que sejam crentes verdadeiros. Então, nisto, aqui nós podemos encontrar que a pessoa, enquanto ela estiver em vida, ela tem que certificar se realmente a pessoa é musulmano 100%. Porque nós sabemos que nós temos musulmanos e temos aqueles que estão chamados de hipócritas. Então, a hipocrisia é o quê? A pessoa aparenta ser uma coisa e, no fundo, ela esconde uma coisa contrária. Então, nisto, se a pessoa esconde ainda descrença por trás, como se chama, por trás dele, no fundo dele, ela esconde uma descrença. Então, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dizia assim. Lá tadukhulul jannat hatta tu'minu. Vocês, ninguém, não entrarão no jannat a não ser que tragam imã verdadeiramente em Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. E vocês nunca vão adquirir o verdadeiro imã, a não ser que tenham amor um com o outro. Então, voltando para trás, não vamos entrar no jannat a não ser que a gente tenha imã em Allah subhanahu wa ta'ala. O imã, que está sendo feito, é um imã verdadeiro, não é um imã falso. Agora, a minha pergunta vem. Se a pessoa tem um imã falso? Um imã falso. Então, isso explica que a pessoa automaticamente aqui não entra nesse hadith. No hadith ele não entra. Por quê? Porque a Rasulullah diz. Hatta tu'minu. Até que você crê em Allah subhanahu wa ta'ala. Até que você acredite em Allah subhanahu wa ta'ala. E o acreditar aqui é acreditar completo. Por isso lá no Coran, na outra parte, diz. Entra no Islam na totalidade. Não sigam o espaço de shaitan. Então, a pessoa tem que entrar no Islam na totalidade. Então, aí sim, a pessoa é considerada como muslim. Então, isso é uma parte do Coran, só que eu queria trazer como um pequeno... O Hadith, estamos aqui a estudar agora o comentário de Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Onde diz que não sejais, não entras no praíso quem não é crente. Agora, qual é o papel de um pai e um filho musulmano? Sim. Primeiro, quando nós falamos de pai, vamos ver o profeta Ibrahim alai sallallahu alaihi wa sallam. Ele, como pai, como pai, ele recomenda seus filhos. Recomenda seus filhos para quê? Para que eles não morram antes que eles se submetessem a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o papel do pai é qual é? Deve ser de controlar, saber se meu filho fazer o possível, o máximo de pôr os filhos no caminho certo. E esse pôr o filho no caminho certo, tem várias maneiras de pôr. Primeiro, tem em forma de conselho, o pai pode aconselhar o filho, né? E esse conselho, essa educação, começa a partir de criança. Infelizmente, a criança está a crescer no ambiente dos pais, mas, quando atinge a idade de 14, 15, 16 anos, é nessa idade já onde o pai já começa a querer assusta, já. Epa, meu filho não está no caminho que ele deveria estar. Então, é nesse momento em que o pai já quer tentar fazer o esforço de tentar mudar o caminho do filho. Aí já fica um pouco complicado. Mas, sim, a educação que o pai tem que dar ao filho, ele deve usar em quando o filho ainda tem idade menor. O filho tem que crescer com aquela educação do islam. Então, isso começa quando? Quando a criança é pequena. Então, o profeta Ibrahim, ele mostrou o que é ser pai muçulmano. Mostrou o que é ser pai muçulmano. Meus filhos, vocês não podem morrer antes que sejam submissos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o mesmo deve acontecer para nós, para nossos pais. Que os pais devem fazer acompanhamento, como se chama, das duas partes, é claro. Acompanhamento religioso, acompanhamento, como se chama, moral, tudo. O aspecto do Ahra, do Duna, tudo tem que ser, tem que moderar. Então, quando a criança, como se chama, crescer nesse ambiente, então, aí vai ser fácil da criança conseguir ter uma noção do que ele deve seguir. Essa é a primeira parte. Segunda parte, o pai tem que fazer doá. O pai deve fazer doá. Para quem? Para o filho. Que, oh Allah, ele vai fazer esforço. Mas, a decisão está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o pai deve usar esse caminho para quê? Para conseguir pôr o seu filho no caminho certo. O papel do filho. Reparemos, o profeta Ibrahim, alaihissalatu wassalam, quando disse para o seu filho que eu sonhei quando eu estava de gula assim. Então, o filho o que fez? O filho disse, tudo bem, meu pai, se você teve esse sonho, é ordem de Allah, cumpre a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o filho foi capaz, foi, quer dizer, foi capaz de conseguir atrair o seu pai, foi capaz de, como chama, incentivar o seu pai para quê? Para o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, qual é o papel do filho numa casa? Ele, o filho, quando tem uma boa educação, ele vai conseguir dizer para o pai, que meu pai, isso que nós estamos a fazer aqui em casa não está correto. Papai, nós temos servidor. Temos empregado em casa. Já tem um ano, dois anos, três anos conosco. Não é muslim. Então, infelizmente, nossa conduta aqui em casa não é digna de elegida por parte dele. Porque se isso fosse, ela já teria tornado-se muslim. Então, infelizmente, temos casa de musulmano, em que tem trabalhadores que não são musulmano, vivem lá desse muito tempo. Quinze anos, dez anos, outros cinco anos. Mas, o trabalhador não consegue encontrar nada nessa família que possa atrair ele para quê? Para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque, normalmente, em casa, você vê ambiente de pai, ambiente de filho, ambiente de mãe, toda a família é um ambiente que vai contra as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nisto, em vez de, por exemplo, quando falas de, como se chama, de bondade ao próximo. Então, primeira pessoa próxima que o familiar tem em casa é o trabalhador. Então, infelizmente, esse trabalhador é tratado como se não fosse humana. Então, nisto, todo o comportamento que o familiar vai tirar vai contra aquilo que é o ensinamento de Allah subhanahu wa ta'ala e contra o Qur'an. Então, ali nunca vai se esperar, nunca vai se esperar, quer dizer, um elogio, uma apreciação por parte de quem? Do trabalhador. Então, normalmente, o pai e filho devem ter esse tipo de comportamento. Se isso haver, será motivo de a família toda estar no caminho certo. Será motivo de a família toda ficar, estar no caminho certo? E agora, quais foram as recomendações do Nabi no Hidda de Luida? O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, último hajj da despedida, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, estava montado no seu animal. Então, isto para que as pessoas pudessem conseguir ver a ele e dizia para seus companheiros que levam de mim, aprendam comigo os rituais de hajj. Então, nesta ocasião, o Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pergunta aos seus companheiros, que cidade nós estamos? Então, os companheiros responderam aqui, Rasulullah, nós estamos em Makkah, tudo bem? Qual é o mês que a gente está? Nós estamos no Zul-Hijjah. Qual é o dia em que a gente está? Estamos no Arafah, onde estamos? Estamos no Ka'aba, tudo bem? Então, da mesma maneira como o Ka'aba é sagrado, da mesma maneira como o dia é sagrado e da mesma maneira como o mês é sagrado, atenção, a vida do musulmano é sagrada, os bens do musulmano é sagrado e a honra do musulmano é sagrada. Então, qual é a lição que a gente tira? Normalmente, você encontra alguém que diz que eu sou musulmano, aqui o Rasulullah está dizendo que a honra do outro é sagrado, a honra do outro é sagrado. Então, o musulmano está aí mais preocupado em querer manchar o outro musulmano. Encontra, às vezes, a esposa está a manchar o marido, está a, quer dizer, falar mal do marido, está a humilhar em frente da amiga, às vezes o familiar, muitas vezes é tempo de divórcio. No tempo de divórcio, acontece muito isso, infelizmente, que o marido, como se chama, a esposa tira todo o segredo do marido, o marido também tira todo o segredo da esposa, infelizmente. Mas, a honra de alguém é sagrada, da mesma maneira como a gente respeita o Kaaba, da mesma maneira como nós respeitamos a idade do Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Então, a honra também é sagrada. Então, infelizmente, nós fazemos o contrário. Nós desonramos alguém, mas depois, no final, somos musulmanos. E o Rasulullah também diz, os bens do outro também é sagrado, os bens do outro. Infelizmente, você vê alguém, pede algo, emprestado de alguém, mas para devolver é uma confusão. Então, a pessoa, depois o que faz? Vai no mazid, faz suing solat, lê o Qur'an. Ele, da mesma maneira como o Qur'an é sagrado, os bens do outro também é sagrado. Então, os bens do outro devem ser devolvidos. Você não pode ficar com os bens de alguém, enquanto a pessoa está precisando daquele bem. É claro, quando há um certo combino, é outro tempo, é esse valor. Então, até 10x, você tem que pagar, aí não há problema nenhum. Mas, quando excede já o tempo combinado, quando excede o tempo combinado, aí já a pessoa tem que fazer o máximo. Tem que criar todo o esforço possível de quê? De conseguir devolver o bem do outro. Por quê? Porque aquele bem também é sagrado. E para terminar, a vida de um ser, de, como chama, de alguém é sagrado. Da mesma maneira como, mas é sagrado. Da mesma maneira como, o Ka'an é sagrado. Da mesma maneira como, as palavras de Allah são sagradas. A vida do outro também é sagrado. Então, infelizmente, como eu havia dito, como chama anteriormente, que o muçulmano perdeu o seu papel, esqueceu o seu papel. Então, é por essa razão que o terrorismo, quando acontece, infelizmente, os muçulmanos são acusados. É porque o próprio muçulmano esqueceu o seu papel. Então, aqui está claro que a vida do outro é sagrado. A vida do outro e sagrado foram, como são as recomendações do profeta Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam. Quando saímos do papel, o muçulmano acaba sendo fragilizado, ou o muçulmano fragiliza o seu papel. Então, é algo de ataques de vários lugares. É festigado em todas as esferas, como ele fosse o culpado de desordens que estão circulando no mundo. Quando não, gostamos de assistir agora, quanto a colônia está a andar no oriente da África. E a doutrina que está lá a funcionar é a França. E a França não é muçulmano, não é o presidente. Mas, está ali a extorquir até os impostos de homens de Gabão de onde é outro lado, iam para a França. Qual era a agenda disso? São muçulmanos? Não, não são. Então, o muçulmano, como estamos a ouvir aqui, muito desacumulado, essa explanação do que é o islam. Você que quer ser muçulmano, está aí a dica, o que é necessário, como ser muçulmano e como você pode ter o seu sucesso, adquirir o jenad, a coisa mais carciosa que Allah subhanahu wa ta'ala organizou, preparou para o muçulmano. Até lá. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda por Sônia Ruberti